Olá pessoal, eu sou o Thierry e hoje estou trazendo um parkour aqui É isso mesmo, o Natal está perto, então eu já vou fazer algum vídeo de Natal aqui O problema é que tem gente que vai assistir em época diferente, em época que não vai ser Natal Mas quem já está assistindo na época do Natal mesmo, daí tudo bem Se você não estiver assistindo na época do Natal Não se preocupe não Então vamos lá, continuando, fazendo esse parkour aqui Esse parkour iria até bom Ah, sério mesmo que eu vou ter que voltar tudo? Ok, eu voltei tudo aqui Então agora eu já vou continuar Aqui ó, fui aqui ó Aí ó, consegui ó Vou ter que chegar até a árvore de Natal, que está lá no final Só eu ficar continuando fazendo esse parkour aqui Que no caso, ele ainda não é tão fácil assim não Né? Quer dizer, apesar que ele é fácil Ele é fácil Só que... Só que tem que ter muita habilidade Não pode ter muita pressa E só... É só respirar bastante ó E... Pular Daí ó A gente não cai ó Ó Aqui já está fácil Eu disse que é difícil, mas não era Não era difícil É até que é fácil ó Só vem aqui ó Ip! Aí ó Só que aqui que é um pouco mais difícil Ip! Ip! Eba Eu já terminei o parkour ó Agora vamos lá em busca da... Não terminei ainda não Só tô no lado de fora agora Bom, e agora? Opa Nossa! Olha só Deixa eu vir aqui Olha, eu tô na árvore... Eu tô na árvore de Natal Meu Deus... Ah... Continua o parkour na árvore de Natal Você tá brincando né? Você tá brincando É que pode Tem que fazer... Eu achei que o parkour já terminou Só que ainda eu vou ter que fazer ainda dentro da árvore de Natal Eita! Eu tava com pressa de fazer Sendo que na verdade eu já tenho que fazer rápido ó Isso Aqui ó Hum... Aqui Vai ó Ip! Opa! Nossa! Opa! Opa! Oxe! Ah! Já tem que subir ainda ali? Meu Deus! Por quê? Tá! Então vamos lá então Vem aqui ó Agora aqui Isso Aqui Eita! Não deu certo Calma aí Vou pausar aqui um pouquinho Quando eu chegar mais ou menos ali eu já volto Ufa! Depois de tanto tempo cheguei aqui Agora... Vamos lá Oxe! Agora eu tenho que tomar cuidado pra não cair Ufa! Nossa! Sorte que eu não caí Só que eu caí aqui agora E agora? Bom, agora eu vou ter que quebrar E colocar de volta Isso Agora vamos lá tentar fazer o parkour de novo Né? Hum... Aqui ó E... Ip! Aqui Opa! Isso Aqui Isso Hehe É... Não! Ah não... Não! Ah caí aqui Eu vou ter que fazer de novo Ai que raiva Eita! Ufa! Consegui Agora Vamos lá Vem aqui Opa! Opa! Quase caí né? Eita! Se não fosse aquela madeira atrapalhando Ia dar pra fazer o parkour Vamos tentar a segunda tentativa Eu tenho duas tentativas Porque... Pro... Pro... Pro vídeo ficar ótimo Eu não posso ficar fazendo toda hora Ó Fiz duas tentativas Agora eu vou pausar e ir até ali Ok Eu voltei E agora Opa! Opa! Beleza! Consegui Agora vamos vir aqui ó Parece que já acabou Acho que não Ó A estrela era... Era amarela E aqui também Acho que tem mais algum parkour Aqui ó Quer ver ó Falei Isso aqui ó De ficar assim Ou seja De ficar assim Tem bastante tempo Falei Nossa... Vou ter que fazer de novo Vamos lá, tentar de novo Só ter calma Isso Agora Aqui Nossa, não consegui de novo Calma aí, eu vou passar por isso aqui E já volto Isso Agora Se essa parede não atrapalhar, vai dar pra vir Aê, deu O que eu tenho que fazer agora? Oxi Eu uso O Exus? Não quebrava um Oxi, que merda Ah, tem um portãozinho aqui O que é isso? Copito de Nive Não, não quero Não é essa Aqui Estás Estás Difícil Oxi, como é que faz isso aqui? Calma aí É Acho que é assim Tem que pular Não, ainda não foi Vou vir aqui de novo Não foi É só ficar tentando Tentando Só que não deixa de dizer like não Não, não dá outra coisa que fica do lado daí não Não Dá like Se não gostar Não dá like Mas Mas dá like Vai Aí ó, não deu Não me julguem Nossa Vocês não fazem ideia de como demorou Mas Vamos lá Opa Isso E agora E agora 3 pontos de interrogação Espero que vocês tenham gostado Quer ver a opção de terceira pessoa Calma aí Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se curtiram Não esqueça de deixar seu like aí de baixo Que é muito importante mesmo Se inscreva no canal Que o Natal está chegando Me siga no Twitter Que Pra Pra gente trocar umas ideias, né E E tá bom Deixa o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esparceiro Alex BR Felipe Game Lucas Vlogs E Deixa eu ver aqui mais Esqueci o Ah, Alison Tá Vai estar aí na descrição Então Tá na hora de dizer Tchau Tchau Tchau